Música Salve galera, Leo Ximenez, editor do site Pedais e Efeitos para o nosso segundo vídeo da série Primeiras Impressões hoje em destaque um overdrive da MBS Efectos da Argentina chamado British Drive é um overdrive simples, 3 controles, ganho, master, que é o volume e o contor, que seria o tone bem legal para quem procura um overdrive com voicing britânico, gostei mesmo, achei bem divertido cuidado com ganho e master no máximo porque vai gerar um nível de oído talvez não muito agradável mas o tone é bastante utilizável, bem flexível, bem amplo, dá para usar bastante tem bastante ganho, mas não é um distortion, pelo menos para mim, eu acho que é um overdrive mais barrudo, então se você está procurando um overdrive legal com voicing britânico está chegando no Brasil por um preço bem interessante, acho que pode ser uma boa pedida beleza? então até o nosso próximo vídeo Música 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 Música